a democracia inabalada é o nome do evento uma cena dantesca e é sobre ela que quero falar que começou a poucos minutos no senado entra aí chama o pessoal para entrar será muito rapidinho porque eu quero falar pela memória do clésão e tristeza de ver como a casa onde eu estou o senado da república que acolhe recebe esse é essa peça teatral das mais ridículas que o Brasil já assistiu eu convido você venha comigo nesse momento uma boa tarde para você uma boa tarde para você que está ligado comigo minha boa tarde aí o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo Marcelo Santos meu boa tarde aí o Lucas Polés que estão ligados aqui comigo e você de todo o Brasil democracia inabalada nesse momento qual democracia carapalha é a minha pergunta lembrar uma coisa a vocês quando o Herzog Vladimir Herzog desapareceu em 64 eles cobram até hoje porque ele estava nos porões da ditadura eles dizem ou seja sobre tutela do Estado e sobre a tutela do Estado morreu o clésão o presidente Pacheco que nesse momento acolhe para dentro do Senado esse evento ridículo ridículo nunca houve tentativa de golpe o clésão foi preso aí dentro olhando o celular sentado aí quando você está ali na tribuna ele fica mais ou menos do seu aquela tribuna do lado direito onde ficam seguranças ele estava sentado ali e pela memória dele e mais de duas mil pessoas presas e alguns presos e outros presos hoje se falar em democracia ao lado de Lula que democracia é essa ainda abalada que solta um condenado para ser presidente da república que democracia é essa em que o presidente da suprema corte chama o povo brasileiro de mané em que o outro ministro diz sem o supremo não teria Lula ele não estaria sentado do seu lado aí agora Pacheco disse o ministro Dilma Mendes sem o supremo não teria atores que estão na política hoje sem o supremo um ativismo judicial e essa casa que tem poder constitucional de parar tudo isso em respeito ao povo brasileiro não para participa recebe acolhe tá acontecendo dentro do Senado e como senador eu protesto tem o meu protesto você não tem direito o seu dever é se levantar e fazer valer o respeito à constituição ordenamento jurídico o supremo tribunal federal tão somente guarda a constituição você tem que requerer deles onde está a constituição e me diga onde houve Pacheco um golpe tá sentado aí ao lado de todos eles até o PGR que foi eleito agora também como é triste ver essa gente fazer duas conversas e como é triste presidente Pacheco você que acaba de tomar curso parada na cara com essa medida provisória para voltar para derrubar a desoneração para manter o emprego no Brasil qual crime que Cresão cometeu você está sentado ao lado de Alexandre Moraes o homem que há três dias atrás veio com a narrativa de que o golpe era para enforcá-lo você está enforcando a democracia vocês estão enforcando a constituição isso é um ato ridículo Pacheco que está acontecendo aí eu não vou chamar Lula de ridículo porque não precisa o ativismo judicial eu denuncio ao longo da minha vida mas senhores senadores brasileiros eu não podia me calar nesse exato momento quando tem discurso de narrativa e Lula é bom de narrativa ele disse se quisermos nos manter no poder temos que saber melhorar nossa narrativa ele é bom de narrativa o Flávio Dino é bom de narrativa de embolar o seu juridiquês para mostrar conhecimento e atacar as pessoas gente simples desse país majoritariamente católico evangélico cristão Dino disse que tem ódio nos olhos dessa gente que ele nunca viu nos olhos de traficante nem de estuprador quando ele era juiz e essa CPM essa pirada essa brincadeira esse relatório de lesiana que não que não conseguiu numa investigação encontrar nada que fosse para matar o senhor Alexandre Moraes bom era só para passar aqui para nesse momento exato que o senado está todo papagaiado fantasiado papagaiado para poder tentar materializar uma narrativa de que houve uma tentativa de golpe no Brasil ridículo agora por outro lado mostra outra coisa a vergonha e a força que vocês não têm quando um sujeito se levantou para enfrentar a máquina com mais pessoas enfrentar o próprio poder vocês querem destruir a figura de um homem de um pai de família que foi bom presidente da república Jair Bolsonaro então aqui meus pesmes Pacheco ao mesmo tempo que dou meus pesmes ao senado e aqueles que aí estão presentes batendo palma de forma ridícula batendo palma para maluco eu abraço com sentimento a família do Cresão e a família de todos que estiveram presos e aqueles que estão presos e aqueles que estão de tornozeleira um golpe sem arma um golpe sem canhões sem urutus sem bota sem uma pistola um golpe sem um país de primeiro mundo belicamente preparado apoiando que golpe nenhum golpe realmente uma narrativa como disse o Lula que está sendo sustentada uma narrativa desgraçada que está sendo sustentada e materializada no museu o ridículo museu que vai custar quatrocento quarenta milhões aos cofres públicos não bastasse esse bilhão que foi gasto em dez meses do Lula fazendo viagem sessenta dias de viagem com a janja e o tapete de caríssimo o sofá de sessenta mil o colchão de quarenta mil assim lá vai estourou o teto de gastos e mais quase duzentos bilhões de déficit ao fechar o ano nós estamos quebrados cheio de desemprego país com medo cidadão com medo e vocês estão aí tentando materializar materializar uma narrativa mentirosa para se manter no poder oprimindo o povo é muito triste eu não posso me dirigir a Barroso porque ele é o presidente do Supremo não é do Senado não vou me dirigir a Lula porque ele não é meu presidente de forma nenhuma forma nenhuma mas é Pacheco que é o presidente da casa onde eu estou de você eu cobro você devia estar cobrando deles e não sentado do lado deles fazendo coro de uma forma tão ridícula como essa eu espero que nesse museu da democracia na balada de quarenta milhões vocês coloquem o atestado de óbito do lesão e faça também o museu de cera para vocês colocarem a imagem das mais de duas mil pessoas homens e mulheres com comorbidade ou não e as crianças também que durante quatro horas ficaram dentro dos ônibus rodando para que a grande mídia mostrasse os terroristas que terrorista terrorista é César Batista terrorista é o MST esses são tenta colar isso em nós não cola eu vou encerrar aqui viu gente e pode ter certeza com a minha indignação a indignação do justo Paulo disse não vos conformeis com esse mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento que Deus tenha misericórdia do Brasil vergonha a gente vai passar